Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês, pessoal? Pra quem não me conhece, eu sou a Elvirinha do YouTube, pessoal. Tô saindo aqui do posto de saúde, que eu vim atrás da sonda do Miguel, que já faz dias que venceu, mas eles não mandam um recado se é pra mim vir trocar a sonda dele ou não. Aí eu parei aqui agora, falei não. O pessoal fica preocupado que eu saio. Ah, você não para, você vai pra cima, pra baixo. Gente, se eu não fizer minhas correrias, eu não tenho quem faça por mim, entendeu? Deixa o ônibus passar aqui, eu vou esperar ele parar no ponto pra depois eu ir, que eu não sou louca. Aqui tá, ó, uma fila de carro aqui. Mas nem vou mostrar pra vocês, senão nós vamos passar. Tem quatro carros, um atrás do outro, eu não vou arriscar passar. Enquanto isso, eu vou falando com vocês. Olha, começou a chover aqui em São Paulo, tomei um banho correndo, falei não, vou descer, né? Vou no posto de saúde, vou comprar ração pros gatinhos. Agora eu vou sair, meu filho. Vai pra lá com essa onça, meu filho. Você é pequeno, rapaz. Ô, o cara joga o carro em cima da gente. Carro pequeno de passeio que nem o meu, carrinho de nada. Carrinho de nada, tá pensando que é aquele carrão de milhões. Imagina, meu carrinho é popular e eu tô muito feliz com ele, ele me leva onde eu preciso, entendeu? Mas você já percebeu, né, pessoal? Então, ontem eu entrei numa live de uma querida amiga minha e ela tava triste, chorando, porque disse que lá na situação onde ela mora, parece que ela não parar, nossa, muita gente faltando oxigênio, os hospitais lotados, muita gente morrendo, terrível. Gente, aqui em São Paulo tá igual. Eu acompanho pelo Face, eu acompanho pelo YouTube, eu não tenho ligado a televisão. Um dia desse eu falei com uma querida amiga minha, ela falou, ah, você tá por fora, você não sabe o que tá acontecendo. Eu falei, eu nem quero saber, viu? Eu já fiquei tão triste no começo do ano passado que eu assisti os jornais dia e noite sem parar. Deus me livre, se eu sabia, morreu mil e tanto em tal lugar, morreu mais dois mil em tal lugar. Morreu mais três mil, não, não quero saber, gente. Pelo amor de Deus. Isso é só o depósito da escadinha aí, ó, precisava pegar a escadinha, viu? Nossa, tá chovendo aqui em São Paulo? Tá gostoso, tá chovendo a chuvinha, mas trovejou muito. Tava falando com um querido amigo meu, falei pra ele, nossa, vou ter que tomar banho porque tá trovejando muito aqui, eu vou ter que sair já já. E já vou fazer um gravadinho na rua, porque a única hora que eu falo com vocês é essa aqui. Caso eu não tenho feito muita receita. Apesar que agora eu vou começar a fazer umas receitas bem facinhas, só pra encher linguiça, sabe? Só pra dizer que tá pondo algum conteúdo lá no canal, mas é tudo receitinha fácil. É o café da manhã do Miguel, é os pastezinhos que eu costumo fazer, é o panetone com a cobertura de chocolate meio amargo, porque é uma delícia. Ficou bom, hein, pessoal? Vou fechar. Ih, fechou o farol. Vou parar aqui. Não tem ninguém pra atravessar. Foi o farol, né? Ah, vem vindo lá do outro lado. Ele tá indo pra lá, ó. Tá vendo? Tá indo no sentido que eu tô indo. Então, tem alguém pra atravessar, né? Ó, minha máscara tá aqui. Quem falou que não tem álcool gel aqui? Claro que tem. Aí, ó, é que vocês não veem eu passar, viu? Ô, dona Biane, olha o álcool aqui. Essa é minha consultora. Ó, o caminhão foi embora, hein? O outro foi embora, o outro foi embora. Eu tô aqui, ó. Não, agora que eu vou. O próximo aqui, porque eu parei lá na farmácia e o rapaz falou pra mim, Não, a sonda número 18 até tem. Não tem, é a pomada. Deve ser a xilocaína, né? Que passa em volta ali do, né? Do negocinho. Pra poder introduzir a sonda que é 18 centímetros. Não é pequena a sonda, é 18 centímetros. Se o número da sonda é 18 centímetros, eu tava calculando assim, né? Uns 20 centímetros. Mas se a sonda é 18, desculpa aí de vocês terem caído, tá, pessoal? Primeiro eu vou lá nesse posto aqui próximo. Eu vou parar. Aonde, meu Deus, que eu vou parar? Meu Deus do céu. Vou encostar pra cá, ó. Já dei a seta, vou encostar aqui. Eu vou encostar aqui, ó. E vou correr lá só pra me informar. Ah, vou deixar aqui mesmo. Não quero nem saber. Vou deixar aqui, ó. E vou correr lá pra me informar, entendeu? Ufa! Gente do céu. Eu acho que eu falei com umas 10 assistentes sociais aí. Ai, que nem. Eu nem vou pôr o sinto que eu vou parar ali. Não resolveu nada o problema da sonda do Miguel. Vou ter que voltar lá no posto. Pegar tipo de uma autorização pra mim poder vir em trocação da dele no fim da tarde. Te parece uma coisa dessa? Ai, gente. Vocês vão cair daí. Não tem como eu segurar vocês aí, viu? Se cair, vocês me desculpam, tá? Mas não tem como segurar. Uhul! Uhul! Ó, o negócio da ração é aqui do lado. Ai, deixa eu passar esses carros. Enquanto isso, eu vou falando com vocês, vai. Então, eu vou ter que vir com o Miguel. Se eu conseguir uma autorização, claro, eu vou conseguir. Porque eu vou armar o barraco lá. Eu vou rodar a Baiana, certo? Como é que eles me mandam vir pra cá sem nenhum laudo do Miguel? Sendo que o Miguel trata lá um ano e meio. Ai, gente. Vai logo. Ninguém, ninguém, ninguém nem sai nem. Nem sai de Ford, nem sai de Cinca. Esses carros eram antigos, antigamente. Cinca, Xambó e um Ford. Nossa, meu Deus! Não para mais essa fila de carro. Daqui a pouco eu dou uma de louca. Jogo lá do outro lado. Ai, pra variar, tá um calor de rachar mamona, viu? Ó, meu brinco caiu. Tá só com um aqui. Olha, caiu e o rapaz achou a tarraxinha. Eu falei. Eu não vou pôr, eu não vou pôr mais, não. Eu vou tirar esse, ó. E pôr desse lado aqui, ó. Esse lado vocês veem que eu tô com brinco. O outro lado vocês vão ver. Que pena. Eu já falei, né? Perdi esse brinco. Ah, esse ônibus parou bem aí, meu. Vai embora. Pelo amor de Deus. O cara parou no farol. Eu quero ir pra lá e não consigo. Ah, eu não vou pôr nem esse aqui, não. Já deu, já deu. Nossa Senhora, eu quero ir pra lá. Ah, é tão perto aqui. Eu não consigo ir, gente do céu. Não soltei nem o breque, acho. Eu vou ser obrigada por a mão. No meio da rua vem o motoqueiro. Me arranca meu braço. Que eles vêm que nem louco, né? Porque o cara vai parando o farol de novo. Vai me atrapalhar. Ah, agora eu vou que vou. Não quero nem saber. Segura aí pra vocês não caírem, hein, caramba. Ah, eu vou ter que segurar vocês. Senão vocês vão cair. Eu vou jogar. Ah, será que eu vou conseguir? Senão eu não consigo sair daqui. Obrigado. Ai, eu precisei pedir passagem pro cara. Gente do céu, tá louco que eu vou. Ó, o cara é aqui, ó, que eu vou parar, ó. O cara da ração é aqui, ó. Tá vendo? Já vou parar aqui, ó. Vou jogar em cima da calçada. Vou jogar em cima da calçada aqui, ó. Pra garantir, eu vou jogar em cima da calçada. Porque aqui também não é muito, muito larga essa vinheta. Pronto, duas rodas em cima da calçada. Tomara que ninguém me multa. Eu vou lá pegar a ração do gatinho. Que só tinha pra hoje de manhã. Vocês falam, ó, eu virinha, você não para em casa. Pelo amor de Deus. Fica em casa, mulher. É, eu fico em casa e aí? Morre tudo de fome. Gato, migué, morre todo mundo de fome, né? Porque eu fico em casa e eu não tenho um Cristo que me faça nada, graças a Deus, né? Eu não tenho ninguém que me faça nada. Aqui é eu e Deus. O melhor Deus e eu, entendeu? Deixa eu já pegar só o cartão aqui. Que é pra não perder tempo lá dentro. Ai, eu vou beber uma água, gente. Eu tava morrendo de sede. Eu tive que beber uma água no bebedouro. Ó, ó a água, ó. Ó o gelo, que delícia. Peraí. Ai, eu tava lá. Ai, pensando na... Pensando na minha água. Ai, gente. Espera só um pouquinho. Volto já, já. A ração aqui, ó. Hoje eu tô levando de frango porque não tinha de salmão. Essa aqui é pra misturar, ó. Essa aqui tá cara, hein? Tá 15 reais o quilo. E essa aqui é a do Oze. O Oze consome durante o mês. Bem pouquinho, né? E essa aqui, se não me engano, acho que é 10 quilos, ó. 10 quilos, tá vendo? Eu tô comprando 10, ó. Graças a Deus, tá rendendo. A outra vez eu levei de salmão. Agora eu tô levando... Sei lá, de frango. Ai, gente. Pelo amor de Deus. O que aconteceu aqui? Ih, o que eu fiz aqui? O que eu fiz aí, pessoal? Tá escura a imagem. Ai, não sei o que eu fiz, não. Nossa, tá muito escura a imagem. Ai, clareou. Ai, que bom. Clareou a imagem. Você acha? Agora eu vou ter que ir lá naquele posto abençoado. Pegar uma autorização. Mais tarde eu venho com o Miguel aqui. Vamos embora, de ovelha. Pelo amor de Deus. Tá um calor violento. Ó, já choveu. Já parou. Já deu uma refrescada. Já soltei até os cabelinhos, ó. Os cabelinhos. Amanhã é dia de lavar a cabeça. Passar o shampoo roxo. Vamos que vamos, pessoal. Vamos que vamos. Ai, meu filho. Atravessa aí, vai. Ai, gente. Eu não sei o que aconteceu aqui, não. A imagem completa. Ai, que droga. A imagem tá preta. Ai, consegui dar uma clareada aí, ó. Vou de novo naquele abençoado daquele posto. Mas eu vou findar o vídeo, né? Pra não ficar muito comprido. Gente do céu. O que que é isso? Tá muito calor. Gozado. Gozado, chove. O calor continua, né? Não adianta o cabelo. Tá vendo? Tá comprido, ó. Meus cabelos platinados. Ai, ônibus. Não sai, não. Ônibus. Deixa eu passar o ônibus. O ônibus deixou passar em cima da pinta. Caraca. Mas por que que ele tava saindo pra cá? Não entendi. Ai, meu filho. Fica aí no meio vio. Acho que tinha algum carro parado e ele jogou pra cá. Deixa eu parar devagarzinho aqui, ó. Senão vocês caem. Que nem aquela hora. Nossa, caiu todo mundo, né? Ó. Ó a beleza do adaptador. Olha o adaptador onde tá, ó. Ele caiu, essa porcaria. Mais um que eu não acertei comprar. Nossa, eu vou te falar. Eu tenho uma caixinha lá dentro do quarto do Miguel. Eu tava falando com o meu amigo hoje de manhã. Mas tem tanto adaptador de celular. Eu não acerto um, gente. Que coisa. Impressionante, né? Não acerto. Esse aqui eu achei que era, ó. Que coisa boa, né? Ó. Esse aqui já é o segundo ou o terceiro que eu compro igual, hein? Mas eu sei o que eu vou fazer. Eu vou mandar meu filho, ó. Deixar só assim, sabe? A haste dele. Bem curtinha. Que aí ele fica mais leve pra mim colocar ali. É, pessoal. Já vou cabum. Tô terminando o vídeo, tá? Já tô chegando aqui de volta no posto. Nossa, senhores. Você tira informação aqui. Você manda lá na outra portaria. Aí você vai, a mulher. Você começa a explicar. A mulher quer se ver livre de você. Já manda você procurar outra sala. Aí você vai, aí manda. Nossa senhora. Eu falei pra mulher, me dá a pomada. Que deve ser xilocaína. Que é pra passar, pra não doer, né? Na hora que enfia a sonda, né, pessoal? São 18 centímetros. É uma haste que vai dentro dele com 18 centímetros. É um horror, né? Mas eu vou fazer o quê? Não consegui operar e eu não fui mais atrás. Eu desacorçoei. Falei, eu não vou mais atrás disso, não. Perder noite de sono. Gastar dinheiro. Correr atrás que nem uma louca. Não. Passar nervoso. E os caras... Interna ele de manhã. Quando é de noite, manda ele embora. Não adiantou nada o esforço que eu fiz com o Miguel o ano passado. Não adiantou nada, nada, nada. Só perdi tempo. E quando eu ia sair com ele assim, eu não durmo já muito bem durante a noite. Eu tenho um problema de insônia sério. Mas eu não estava me comprimindo nenhum, entendeu? Aí que eu não dormia mesmo. Eu vi o dia clarear. Acho que a preocupação era tanta de perder a hora. O Uber ia chegar e eu não tinha, né, preparado ele pra sair. Porque é uma luta, né, pra sair com o Miguel. Tomar banho. Ontem eu cortei o cabelo, cortei a barba. De manhã ele já tomou banho. Põe uma fralda, entendeu? É uma luta pra sair com o Miguel. Nego pensa que sair com gente especial é fácil. Não é fácil não, gente. Não é fácil, entendeu? Por isso que eu fui antes lá. Ver se eu consigo trocar a sonda dele aqui a uns, sei lá quantos quilômetros daqui. Agora eu tô chegando aqui no outro posto que ele é matriculado e eu. Pra ver se elas me dão uma autorização pra no fim da tarde eu levar lá e conseguir trocar a sonda dele. Já que elas não me deram a pomada, né? Eu falei, dá a pomadinha, mulher. Eu troco lá. Deixa eu passar, meu. Ah, obrigada, hein? Obrigado, obrigado, meu filho. Ô, mulher. Fica aí com teu filhinho, pelo amor de Deus. Quase que ela atravessa na frente do carro. É uma doida barrida. Ai, tomara que tem lugar aqui na porta desse posto. Tem, graças a Deus, tem lugar. Ô, maravilha. Agora tudo bem. Eu espero, né? Espero pra ser atendida, né? Tchau, gente. Um beijo. Fiquem todos com Deus, tá? Até de repente. Até a próxima live, até o próximo vídeo, até o próximo encontro. Tchau! Por essa beleza dessa máscara aqui, ó. Que é um horror. Vou ficar com óculos aqui e vou por a máscara. Da mascarada, pessoal. Pessoal! Tchau, gente. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até tá molhada a máscara. A máscara tá simplesmente molhada. Só uns 20 minutos que eu fiquei naquele posto. Tchau, gente. Eu gosto de pôr assim. Eu gosto de pôr brinco preto, mas eu pus um só. Cadê o brinco? Caiu? Ó, o brinco tá lá. Caiu. Pus um preto e um branco. Ah, o primeiro que eu vejo eu ponho. É moda. E agora eu tô com o branco aqui, ó. O outro desse deve tá aqui embaixo do branco, eu não acho. Agora eu vou ter que falar com a enfermeira-chefe pra ela me dar uma autorização pra no fim da tarde, porque os postos trabalham só hoje. Lá talvez trabalhe amanhã, né? Que lá é um posto mais avançado. Você tira raio-x, entendeu? Tchau, gente. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, tá? Não se esqueça. Na fanpage, no Instagram, é Elvirinha na Cozinha. E no YouTube, é Elvirinha. Tchau! Tchau! Tchau, pessoal!